Caros amigos, no vídeo de hoje, vou responder uma pergunta que foi a seguinte. Por que, quando eu solto as cordas para limpar o instrumento, o som volta ruim? Recebi essa pergunta no Instagram. Vamos falar a respeito disso. Rapidamente, recados. Podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. Só entrem em contato através do WhatsApp na descrição, tá bem? Ok? Então, esse mesmo aqui foi enviado para ajuste, esse também foi enviado para ajuste. Estou fazendo um trabalho bem completo, foi pestanda superior, inferior, que ainda estou fazendo acabamento, espelho de ébano africano. Então, foi feito um trabalho, estou fazendo um trabalho bem completo, tá? Ou seja, vocês que são de longe, não precisam vir até o ateliê, podem nos enviar um instrumento. Esse aqui também foi enviado, por isso eu vou fazer agora o que eu vou fazer, que não deveria fazer, como eu vou ajustar. A pessoa perguntou, por que quando eu desmonto o instrumento, ele volta com som ruim? Primeira coisa, você nunca deve desmontar o instrumento para limpar. Você sempre vai fazer a limpeza com as cordas tensas. Se você fizer isso que eu vou fazer agora, ah, vou soltar as cordas. Inclusive, quando você solta uma corda, as outras cordas aumentam a tensão. Por que? Eu soltei a corda Sol, a corda Ré, Lá e Mi vão subir a afinação. Eu vou até soltar um pouquinho para não estourar. Porque a pressão do braço alterou. Então, você tirou a pressão, ele vem um pouco mais para trás, ó. Estou tangendo a corda Mi. Eu vou soltar a Ré. Ouviram que a afinação subiu? Quem não ouviu, tem que aprimorar o ouvido musical. Vou soltar a Lá. Veram que subiu mais? Como eu já sabia disso, eu baixei ela. Agora, quem não sabe, pode até estourar a corda. Então, quando você afina uma corda, você desafina as outras. É normal, eu já ensinei isso aqui. Já ensinei isso. Então, o nosso amigo, não era nem esse o tema, mas eu aproveitei para explicar. Então, o nosso amigo soltou as quatro cordas. Pode ver? Olha só como subiu. Eu tinha soltado ela. Então, soltou as cordas. Isso aqui é normal, tá? Então, soltamos as cordas para fazer a limpeza. Você pode ter alterado a posição da alma. Agora, eu vou pôr o cavalete. Nem sempre você vai pôr no lugar adequado, na distância de corda vibrante. Então, por que que quando eu solto as cordas e afino, ele não volta com o mesmo som? Porque você pode ter desfeito parte dos ajustes. Não todo. Aqui ainda não ajustei o cavalete. Continua ajustado. Mas, às vezes, no lugar errado. Então, jamais solte as quatro cordas. Sempre solte uma corda por vez. Se você for trocar a corda, mi, tira a mi, põe a mi nova, afina. Tira a sol, tira a sol nova, põe a sol nova e afina. Já ensinei a fazer isso aqui, tá? Então, nunca solte as quatro cordas. Estou fazendo para vocês esse vídeo de forma gratuita para incentivar o conhecimento. Tem um instrutor que ensina na escolinha a soltar as quatro cordas. Não pode, tá bom? Agora, depois que você enviar um instrumento para ajustar e você receber ele bem ajustadinho, para você manter ele limpo, é só passar a flanela e quando você for trocar o jogo de corda, sempre uma por vez. Eu sempre ensino isso para os músicos, tá bom? Espero que tenham gostado. Até breve.